E aí galera, só de boas? Neste vídeo vamos falar um pouco sobre Ellen Gazzaroli, e já inscreva-se no canal, e deixe seu like de gostei. Vamos lá! Seu nome completo é... Ellen Tiziane Gazzaroli. Nasceu em São Paulo, no dia 29 de setembro de 1979. É uma modelo, ex-assistente de palco, e apresentadora de televisão no SBT. Já se inscreva no canal, e acione o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui. Ela iniciou sua carreira, quando se mudou aos 12 anos para presidente Venceslau, no interior de São Paulo, Onde participou de vários concursos de beleza, e conquistou vários títulos. Após vencer o concurso Felina 2000, passou a trabalhar no programa Sabadão, apresentado por Gugu Liberato no SBT. Em 2003, participou do filme de Jim, O Cupido Trapalhão, no qual contrassenou com Renato Aragão, Daniel Japkeline Petkovic, entre outros. Em 2007 e 2008, apresentou com Caco Rodrigues o programa de Game Show Fantasia, retornando para uma quarta temporada após alguns anos fora do ar. Em 2008 e 2009, novamente ao lado de Caco Rodrigues, apresentou os programas Quem Não Viu, Vai Ver, Ataque de Risos e Campeonato de Perguntas. Em outubro de 2010, apresentou cacetadas engraçadas e desastradas ao lado do boneco Badiou, exibido durante o horário político do segundo turno para governador. Em 29 de novembro de 2011, o programa Cacetadas Engraçadas e Desastradas retornou à grade da emissora nos mesmos moldes anteriores. Mas logo foi substituído pela quinta temporada do Esquadrão da Moda, que está no ar até hoje no SBT. Desde 2009, Ellen participa todos os domingos dos Jogos dos Pontinhos, aonde brilha por ser a queridinha do patrão Silvio Santos. Música 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 Obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva no canal e assista aos outros vídeos que está aqui na telinha, beijos do titio. Música Música